Oi, Pintucas, eu tô aqui na praça, perto da minha casa e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da rotina do que eu ando fazendo, já que vocês estão falando que eu tô emagrecendo e tal, eu quero saber o que eu ando fazendo, então eu voltei pra ir embora emagrecer, eu já tô andando, além de caminhando, eu tô também fazendo alguns exercícios desses que tem na pracinha, que é público, aqueles Esqueci o nome daqueles negócios pra exercícios, mas eu vou caminhar um pouquinho, então eu vou deixar pra fazer toda a sua rotina, já aqueci em casa, botei roupinha, passei o geocorporal, que eu gosto de passar porque fica geladinho e te deixo assim, mais tranquila pra andar porque fica mais fresquinho, aí quando eu chego em casa eu passo um outro redutor, então eu passo um que alivia as sensações do corpo, relaxa a pele, e aí quando eu chego, depois tô na banha, eu passo o redutor. Então agora eu vou caminhar, eu vou dar mais dovelos aqui, nessa praça como ela é pequenininha, umas 10 voltas ou mais, geralmente eu fico uma hora, mas hoje eu vou ficar um pouquinho menos porque tá bem calor, e é segunda-feira, então eu não gosto de forçar muito pra chegar sexta-feira ainda normal, com pique total, então vambora! Tchau! 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 que eu tô fazendo, se eu tô fazendo dieta radical, se eu tô fazendo... Não, eu tô fazendo só esse exercício pra caminhar, passear, né, na verdade. É aquela coisinha de que eu não sei o nome, é um tipo de academia pra idosos e eu tô parando de comer, parei mesmo com refrigerante, tô diminuindo gordura, essas coisas, tô equilibrando bastante o que eu como, não fico comendo coisa muito gordurosa. E é só essa rotina que eu tô fazendo. Então eu quis registrar pra deixar tudo registradinho pra vocês o que eu tô fazendo, porque eu não gosto de ficar escondendo nada. Minha intenção não é levar o blog somente pra esse lado, mas eu mostro toda a minha rotina, vocês sabem disso, o blog é parte de mim, então isso aqui é parte de mim agora. Eu tô em busca de uma vida saudável, como eu disse antes, pra cumprir minha meta de perder 10 quilos esse ano. Então é isso, até a próxima, se você gostou de curtir, tchau! Tchau!